olá muito bem vindos a mais um vídeo no canal olha só gente o que eu tô querendo compartilhar com vocês é o seguinte vocês estão vendo aqui um monte de sucatinha de teste do t-teste ou multímetro queima demais esses testes qualquer vacilo que a gente dá ele vai embora e é muito dos casos às vezes tem alguns componentes neles que dá pra gente substituir por exemplo observei que esses dois resistores aqui ó estava ruim eu tirei dessas sucatas aqui troquei só que observei aqui que tem outro resistor aqui ó acho que não dá pra ver não esse do meio aqui ó esse ali ó ele é 9 930 quer dizer nove mil ohms né ou seja 9k então mesmo sendo às vezes um multímetro diferente mas às vezes tem os mesmos componentes eu observei que aqui ó esse resistor aqui deixa eu ver onde que ele tá é um desses aqui ó ele ó peraí é esse último aqui ó ok ele é 9 mil ohms isso não vai dar para pegar não ele é muito pequenininha as letras né esse MD mas a gente pode substituir né e às vezes é aproveitar o teste por mais algum tempo né um teste desse aqui por aqui tá na faixa de 30 35 reais toda vez talvez queimar um componentezinho desse a gente jogar fora né então desperdício muito grande né então por isso que eu guardo essas sucatinhas que às vezes dá para a gente parar alguns testes né é nem todos a gente consegue né mas em alguns casos dá para a gente trocar alguns componentes e aproveitar ele ainda por um tempo né então o que que eu vou fazer vou tirar esse daqui vocês estou aqui né que é nove mil 9.000 ohms né ou seja 9k e trocar por esse aqui ó esse aqui tá aberto que é o meio esse aqui tá no meio tá certo então às vezes o que ajuda muito às vezes em alguns casos é fazer comparação né o que eu faço esse aqui é nove mil botei aqui o teste aqui na escala de 20k tá né e aí eu vou aqui ó e aí eu pego a placa né onde tem o resistor no caso esse aqui que é o mesmo valor nove mil e aí e aí eu coloco lá ó vejo lá que ele deu uma leitura de 8.93 né então vejo que esse resistor aqui comparando com esse então esse aqui tá aberto né então o que eu faço tiro ele e coloco lá né para substituir o único problema de você trabalhar com componente smd é o tamanho dele é o tamanho dele né tem uns componentes que é maiorzinho outro ser bem pequenininho olha só apropriado de trabalhar com esses componentes é você tem uma estação de solda né a vapor né mas eu não tenho tanto que que eu faço pego ferro de solda né é estranha os contatos em dele ele fica mais fácil com ferro mesmo eu tiro ele aqui ó ó aí com a mão mesmo né a gente consegue ele com a ferramentinha bem apropriada aí e coloca no lugar né o caso aí a gente chega solda ele bem com com jeitinho nele porque é muito pequenininho né então esse aqui já sou eu dei lá tô vendo tira de lá passei para aqui ó bom então tá aí trocado e substituído ok então às vezes vale a pena a gente é guardar uma sucatinha para gente uma hora é aproveitar alguns componentes bom então depois de ter muitas tentativas essa aqui eu vi que não tava muito legal para arrumar eu peguei essa plaquinha aqui peguei um registro que tipo colocar aqui passei para aqui essa aqui tá melhor funcionamento tá certo mais fácil né aí coloquei aqui acho que foi dois três vezes estou é mais ou menos assim acho que foi esse e esse né mas o importante é que ele funcionou vai dar para quebrar um galho a gente vai medir aqui só atenção de bateria porque senão o vídeo fica muito longo tá na a escala aqui de 20 20 volts corrente contínua né olha lá tá dando aqui sete e pouco que a bateria já não tá muito boa né vai lá certo olha a claridade acho que agora deu para ver né lá medindo aí a resistência às vezes esse teste aqui ele faz o seguinte parece que ele criou um amortecedor você botar nesse carro de resistência e media resistência né aí ele voltando devagarzinho até zerar bom então essa plaquinha aqui deu para mim recuperar vai quebrar né dá para quebrar um galho aí né aproveitar mais um tempo aí tá certo agora é só colocar tampinha aqui e para parafusar ele fechar então fechadinho aí agora imagina se eu tivesse jogado né toda essa ficar palhada zinho aqui no lixo né jogado fora tá vendo então deu para aproveitar aí né espero ter ajudado aí com mais esse vídeo até um próximo vídeo aí se nosso pai selecionar nos permitir obrigado a todos